Hoje é ao vivo no Sopa Diário e mais tarde no Projeto 6 e Meia no Teatro do Parque, Lucinha Guerra. Acontece, Lucinha, acontece hoje à noite. É o nome da música, é de Cartola. Esquece nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio. Está vazio, e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo. Ah, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Isto não acontece, esquece nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio. Acontece que seu coração ficou frio. O nosso ninho de amor está vazio. If eu ainda pudesse fingir que te amo. Ah, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Isto não acontece